Fala galerinha, estamos começando aqui mais uma gameplay, nossa, essa maneira é horrível de começar. Começar. Se eu não tivesse citado, você acha que ia mirar do outro lado? Ah, porra. O cara me convida na hora que eu vou te convidar. Cadê? Bora ficar junto. Sim. Olha o Luka, ele tá precisando ficar junto, o que tá acontecendo? Opa, quem é isso aí? Eu vou jogar sério, paciência. Que bicho já comeu? Depois de morrer 500 vezes. Vamos jogar sério. Tô com o carro aqui já, hein? Cadê vocês? Tô com o cabaço aqui nível 3 já, hein? Cadê tu? Cai no lugar onde não tem nada. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, Lolo? Hã? Tá onde? Tô vendo o Shazam. Calma, que a minha resolução é absurda. Não tô vendo isso. Tô vendo só o Shazam. Ah, tá. Tô vendo o Lolo. Vou te buscar aí, Lolo. Uhum. Só que eu tô de sábado, só tem duas portas. Uhum. De busca. Eu falei. Eu tô sem nada até agora, só tô com o meu carro mesmo. Por que vocês caí tão longe do ponto onde eu shimei lá, a gente shimou? Eu falei pertinho de tudo, só eu pôr no carro. Ah, foi. Ah, tá. Eu vou buscar o Luan aqui, que é um mano. Tô do lado da rua aqui. Eu com preconceito, né? Só porque... Tô uma rua assim, mãe. Tô ali. Pega aí, cara. Vai, pega. Nossa, não tem nada aqui em cima, Lolo Shazam. Sério? Sim, incrível. Não tem nada aqui em cima. Assim tem tudo. Não tem nada. Eita, tem até uma coisa aqui, ó. 762. Nossa, um revólver. Ah, vou de 12 mesmo, foda-se. Eu vou de revólver. Caramba, o revólver usa a bala 762, que é revólver esse? É, tem um... Ué, até a Smapp usa o 762 também, pô? Não, revólver usa bala 762, que revólver pesado é esse? É desgraça. Caramba. Revólver fatal. É uma bala por tiro. É, é que é. É, não é 9mm não, né? Não, é 762 que ele usa. Ó, ele usa a bala 762. Nunca vi isso aí, não. É o revólver R1895, ele usa a bala 762. Ah, meu, deve ser... O calibre vai ser meio pesado, meu. Pô, é tão pesado assim? Fatal, né? Eu só tô de shotgun aqui. E eu tô de... Ó, tem um capacete a nível... A outra shotgun, ela tira rapidão ou é... Uma coisa? A mesma coisa. Ó, tem uma mira 8x aqui, eu fiz. Ah, tô vendo aqui, a R18, é, meia doida. Largadão, 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 não. A 9 minutos só segura duas mãos quando é achado, então. Vambora. Ó, Elon, tá com a boca dando uma volta aí. É doente, já. Tô esperando eu sair daqui, pô. Eu ia te seguir. Eu tava te seguindo. Eu vi. Viu? Vai pegar ela ou vai ficar no meio? Vai pegar o relógio que tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali? Vai pegar meu manano aqui. Tu caiu? Isso de magicite não tá... Urgente. Tem que ir pra sair daqui, Lucas. Eita. Coisa ali, ó. Tem dois caras, dois caras, dois caras. Vambora, vambora. 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 Eita, quase que eu bati. Ó. Alguém, pelo amor de Deus, me dá uma metesquidia. É! Tem que te dar um, né? Que te matou quase. Caramba, onde vai fechar esse negócio? Vai fechar aqui no meio? Aqui dentro da rodovia? É, vai fechar dentro. Vai fechar aqui dentro, olha. Vai fechar aqui dentro das bolas. Aham. Olha, ele vai fechar aqui dentro de uma arma. O que eu já acho? É! Tem uma cidade... Tem um... Tem um carro aqui em cima. Tem um vilarejo aqui perto, ó. Tem um vilarejo aqui perto. Tem um vilarejo aqui perto. Então vai rápido lá. Acho que tem 44 segundos pra ele. Aquela aqui, ó. Aquela fazendinha ali, ó. Ah, mas acho que não tem nada, mano. Só tem a metade dela. Será que tem dias do outro lado do... Da... Do... 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 Eu tenho 30-30-30. Caiu... Você viu? O que? Ela cadiu? A caixa? Onde? Não vi atenção. Ali para cima. Vai direto. Vai direto aí. Direto. É, mas eu viu uns os cara naquela montanha. Eles nem o que tava fazendo se dar uma mirada. É, caiu aí. Que, cara? Depois de ouvir ocelano. Aí ó. Tá caindo ainda. não tô vendo difícil né e por onde o carro do outro lado do rio ele não viu ele tá subindo tentou subir não foi não conseguiu não viu a gente não ó ele viu sim desceu do carro e tá vindo nossa direção ele não bora vem vem pra cá o cara vai matar a gente é o doente para o ninja 007 aqui viu a gente vamos pegar um carro mais resistente para subir não tá bom tá de boa ainda a gente não bateu em nada fica com isso aí ele acho que sobe o boquete acho que sobe que se a gente for para o combate a gente tem arma né olha o cara lá ó tá lá na montanha olha como não tem aí vem de um virgo aí ele caiu na água não inventa não em cara assim caiu por olha ali ó nossa o cara aqui tô vendo é atalha seca né tem um cara entrando no túnel que isso vai embora 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 vai 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 eita conheço meu deus que nem fez isso eu tô muito lagado tem um cara lá em cima na ponte eu sei sei eu tomei no cu ai meu e qual que é para assistir que viram eles morreram morri pô do lag e eu sei lógico e tem um cara lá em cima morreu não é uma deline zigue-zague ele ia acertar e tu matou ele oi 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 o